Oi, oi, oi. Vamos juntas e juntos para mais esse momento de introspecção, de reflexão, de autocuidado, respirando profundo, hoje diferente de ontem, diferente de antes de ontem, todo dia diferente. Hoje é aqui sem música, para que você possa escolher aí a sua música, ou se preferir o silêncio, tudo bem também. Hoje uma meditação reflexão, e eu vou te convidar então a se deitar, ou se sentar em postura meditativa, fechando seus olhos, respirando profundamente pelas narinas, sentindo o ar penetrando seu corpo, sua mente, seus poros, sentindo esse ar te completando, e se preciso for, solta pela boca algumas vezes, para que junto com esse ar que sai pela boca, saia também a ansiedade, algum desgosto, alguma impaciência do dia de hoje, para que você possa se permitir por alguns minutos focar só nessa energia que reconecta o seu corpo, que recarrega seu espírito, sua mente, e com os olhos fechados, e respirando já só pelas narinas, eu te convido a mentalmente se olhar na frente do espelho. Imagina que você pode sair do seu corpo físico e estar como observadora, como observador do seu corpo no espaço, de frente a um espelho, e você pode estar do jeito que você quiser, em pé, sentada, deitado, imagine-se em frente a um espelho, onde você consiga se observar por inteira, se olhar nos olhos, se observar sem julgamento, sem preconceitos, sem expectativas, apenas se olhar, do fio de cabelo no topo da cabeça, até a unha do dedinho do seu pé, e sem nenhuma pressa, se observa externamente, fisicamente, e vai levando essa observação para o seu eu interno, como se através do espelho você também pudesse ter uma visão de raio-x, observando seus músculos, suas entranhas, suas vísceras, e também a sua luz. Observando essa energia que corre dentro de você, observando como ela reflete através dos seus olhos, observando sua ancestralidade, reconhecendo o seu nariz, o formato da sua cabeça, dos seus olhos, dos seus lábios, o formato do seu rosto, dos seus braços, seus dedos, suas mãos, seus dedos, seu peito, sua cintura, seu quadril, suas coxas, suas pernas, seus pés. Observa tudo isso com aquele olhar atento e gentil. Observa seu corpo físico, olha dentro dos seus olhos e olha para a sua luz interior. se analisa com cuidado, com carinho, vê cada detalhe, as sardas, as pintas, as estrias, observa a cor dos seus olhos, o tamanho dos seus cílios, observa a cor da sua pele, a cor dos seus mamilos, olha para ti e te ama, é o que está certo. Esse primeiro exercício é uma observação mental. Então, você está aí, deitada ou sentada em postura de meditação, e se olhando através da sua mente no espelho, reconhecendo o seu corpo, sua energia, agradecendo cada pedaço do seu corpo, cada poro, reconhecendo sua luz, visualizando suas cores, e depois, quem sabe você se propõe fazer esse exercício fisicamente, se olhando no espelho, se olhando nos seus olhos, reconhecendo seus esforços, e falando para si o que você enxerga em você. Como é que você não sabe, actually, vamos lá, observa como você se sente fazendo essa análise observa o que vem à sua mente observa como ficam os batimentos do seu coração como fica a sua respiração se conecta consigo e lentamente começa a movimentar o seu corpo espreguiçando tudo como se estivesse acabando de acordar naquele dia preguiçoso sem pressa de sair da cama e vai respirando profundo vai percebendo seus sentimentos vai percebendo tudo o que vem tudo o que você sente fisicamente e emocionalmente observa de fora o que te acontece por dentro desenvolve a sua consciência testemunha se observar sem julgar dando o primeiro passo para transformar faz seus agradecimentos se você sentir une as mãos em frente ao coração para que a gente possa se conectar através do nosso mantra mantra universal e depois de fazer o seu coração e a sua consciência testemunha e a sua consciência testemunha e a sua consciência testemunha e depois se propõe mesmo e depois se propõe mesmo fazer esse exercício fisicamente olhar nos seus olhos na frente do espelho se perceber se perceber se sentir e se quiser compartilhar comigo eu estou à disposição namastê e depois se sentir e depois se sentir e depois se sentir muito bem e depois se sentir .